Essa borboletinha pousou em mim e agora não quer mais sair Vamos passear, borboletinha? As cataratas Que coisa magnífica Ela fica emocionada Chega a chorar por esse país Que é algo tão lindo, sempre sofrer tanto, tanto mais E algo tão baixo Eu vou levar minha amiga borboleta pra passear comigo É borboleta de estimação Dá tchau, borboletinha Tchau, borboletinha Tchau